. Olha, for jeste filha da puta aqui. Oh moço. Oh moço, eu estou num meteoquio ímpar. Filha da puta, o que é que está ali a fazer moço? Olha, não sabe alinhar a puta da defesa, não sabe nada. Foda-se. Pô, o gajo é o massagista da equipa? Que está ali a fazer muito o jogo? Filha da puta de treinador. É muito a nabo, é muito a burma, é muito a burma. Mas é mandar este gajo embora, foda-se. Foda-se. Daí eu ia para lá para fazer a melhor figura que ele. Não exageres. Ah, vamos perder o jogo. Vamos perder, estás todo. Se estamos a ganhar 5-0, vamos perder. Vamos perder agora para o que te digo. Foda-se. Olha, olha, 6-0. Mas a seguir já vou mamar 7. Aixas, aixas. Se não vai, não acontece. Não? Olha, pimba, 7. Pronto. Olha, vou marcar 8, tu vais ver. Não. Não? Se não, é nabo. Hã? Que? Vai? Não, não, vai ver. Não faltam 2 minutos para a finca. Tu vais ver, vou marcar 8. 1, 2. Vai para o 0. Vou marcar 10. Passa a bola, final da foda. Passa, passa, cruza. É o foda. GOOOOOO! GOOOOOO! Vamos lá, caralho! GOOOOOO! GOOOOOO! Foda, caralho! GOOOOOO! 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 Olha aqui, olha aqui é o que eu pus agora. Olha, Manolfo e estico. O que é o que eu? O que é que aparelhas? O serralheiro mano, não deve. Estás a brincar com esta merda? Se até o meu primo de cadeira de rodas joga melhor que eu. É isso. Eu acredito é que joga, puto. Foda, sabe o mesmo. Olha, peraí. Olha, peraí. Olha, olha o Manel entrar. Olha o Manel entrar. BOLÓ! Foda Manel! Caralho! Manel! Manel! Força Manel Ale! 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 Es maior Manel! Não, estou camisola! Vem marcar fora do jogo, queres ver? 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 É muita boa, é muita nabe ladrão, foda. Trabalhas para o Estado, ou filho da puta? É a roubar? Roubar mais que ele, não é boi? O gajo só peter o nariz grande que a sei que esta fora do jogo. Que palhaço do caralho. É muita boa, mano. Anda cá! Eu vou te ver essa bandeira de um pouco acima, oi. Estás aí a brincar com essas merdas? Tu dias com merdas sérias? Com foda, caralho! Filho da puta! É para de jogar longe, filho da puta! É para de jogar longe, filho da puta! É para de jogar longe, filho da puta! Não fazes merda nenhuma, filho da puta! Vês para aqui, jogar futebol, da outra equipa, equipa adversário e outro. Não estás na tua terra, filho da puta! Vê-se a malsas? Vai-te foder, filho da puta! Ouve lá, filho da puta! Mas está calado ou não? Calma, calma! Eu não estou por aqui para não há problemas. Não! Caralho de jogar uma puta, uma tesoura, está que te foda! Tensão, seu juiz! Olha este gajo a ameaçar-me, seu juiz! O juiz é o caralho de foda! Seu juiz, foda-se! É assim! É bom que te cales! Se não for de jogar o filho da puta! Andei para a tua terra, filho da puta, cabrão! Mas... Não sei quem vai ter jogar de preto ou de azul! Não sei! Acho que são os vermelhos, caralho! Os vermelhos, já! Os vermelhos são os árbitros! Ah, está certo! Acho eu! Não sei! Este é o número de jogo também! Ui! O que é que ele marcou? Fora de jogo! O que é que é fora de jogo? Não sei! O gajo está dando-lhe de calmo! Porquê é que ele marcou fora de jogo? Fora de jogo estamos nós! Estamos aqui fora de calmo! Diabo! Olha! Ele não marca penalti! O guarda-redes mete-me ou na bola e ele não marca penalti! Ele levou vermelho! Agora o gajo! Só levou um bocadinho na pele do pescoço! O vermelho? O que é que faz o vermelho? Acho que vais descalçar para o aval! Ah! Pô! Ele também já estava ali a bafar! Rapazito! Outra vez fora de jogo! Ele está dando calmo para o senhor árbitro! Oh senhor árbitro! Pelo amor de Deus senhor árbitro! O nosso central está a jogar ali o que joga avançado! Pois é! Aquele gajo é uma máquina do caralho! Em 70 jogos leva 3 golos! O vermelho está à baliza não faz! Como é que ainda neguem o seu maluco? Não sei! Como é que ainda neguem o seu maluco? A perna da seleção deputados atentos! E atenção! Está na idade! Tem 35 anos! Claro! Podia estar no Clube Ground já! Saiu agora desiniciados! F***!